Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Hoje dia 16 do 2 de 2024 Continuaremos nossa leitura no livro de Deuteronômio capítulo 19, 20 e 21 Senhor meu Deus, Pai querido Obrigado Senhor por mais um dia que passou meu Deus Nós somos gratos Senhor por tudo que o Senhor fez por nós meu Pai Obrigado pela graça Senhor Deus, pela saúde Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou sobre nossa mesa Senhor Deus perdoa os nossos pecados meu Senhor em nome de Jesus Perdoa as nossas falhas também meu Pai Deus nos dê entendimento da Tua Palavra Senhor Fala com cada um de nós conforme a Tua vontade meu Deus É o que eu te peço agora em nome de Jesus Amém Glória a Deus, a paz Senhor Jesus Cristo a todos Vamos dar início hoje Continuação, né? O livro 19, 20 e 21 Que o Senhor continue ministrando sabedoria, entendimento e compreensão da Palavra Dele aos nossos corações Assim diz a Palavra do Senhor em Deuteronômio 19 Que traz como título A quem pertence os privilégios da cidade de refúgio Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor Teu Deus e tua possuíres e morares na sua cidade, nas suas casas Três cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres Preparar-te-á o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus Partirás em três E isto será para que todo homicida se acolha ali E este é o caso tocante ao homicida que se acolhe ali para que viva Aquele que por erro ferir o seu próximo a quem não aborrecia de antes Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha E pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore O ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá Para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração E o alcance por ser cumprido o caminho E lhe tire a vida Porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia de antes Portanto te dou ordem dizendo, três cidades separarás E se o Senhor teu Deus dilatar os seus termos como jurou a teus pais E te der toda a terra que disse-se daria a teus pais Quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-lo Amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias Então acrescentarás outras três cidades além destas três Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra Que o Senhor teu Deus te dá por herança E haja sangue sobre ti Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo E lhe arma ciladas e se levanta contra ele E o fere na vida De modo que morra e se acolhe em alguma destas cidades Então os anciãos das suas cidades mandarão E dali o tirarão E o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra O teu olho não o poupará Antes tirará o sangue inocente de Israel Para que bem te suceda Não mudes o marco do teu próximo Que colocaram os antigos na tua herança Que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus Para o possuíres Uma só testemunha contra ninguém se levantará Por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado Seja qual for o pecado que pecasse Pela boca de duas ou três testemunhas Se estabelecerá o negócio Quando se levantar testemunha falsa contra alguém Para testificar contra ele acerca de transgressão Então aqueles dois homens que tiverem a demanda Se apresentarão perante o Senhor Diante do sacerdote e dos juízes Que houver naqueles dias E os juízes bem querirão E eis que sendo a testemunha falsa Testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão Far-lhe eis como cuidou o fazer a seu irmão E assim tirarás o mal do meio de ti Para os que ficarem o ouçam e temam E nunca mais tornem a fazer mal no meio de ti O teu olho não poupará Vida por vida, olho por olho, dente por dente Mão por mão, pé por pé Deuteronômio 20 Quando saíres a peleja Conta três inimigos E vire cavalos e carros E povo maior Em números do que tu Deles não terás temor Pois o Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Está contigo E será que quando vos achegares a peleja O sacerdote Se adiantará E falará ao povo E dir-lhe-á Ouve, ó Israel Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos Que se não amoleça o vosso coração Não temais, nem tremais Nem vos atemorizeis diante deles Pois o Senhor vosso Deus É o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos Para salvar-vos Então os oficiais falaram ao povo Dizendo Qual o homem que edificou casa nova E ainda não consagrou Vá e torne-se a sua casa Para que porventura não morra na peleja E algum outro a consagre E qual é o homem que plantou uma vinha E ainda não logrou o fruto dela Vá e torne-se a sua casa Para que porventura não morra na peleja E algum outro o logre E cala o homem que vá Desposado com alguma mulher E ainda não a recebeu Vá e torne-se a casa Para que porventura não morra na peleja E algum outro homem a receba E continuarão os oficiais a falar ao povo Dizendo Qual é o homem medroso e de coração tímido Vá e torne-se a sua casa Para o coração dos seus irmãos E não derreta com o seu coração E será que quando os oficiais Acabarem de falar ao povo Então designarão Os maiores dos exércitos Para a dianteira do povo Quando te achegares a alguma cidade E combatê-la A pregar luar a paz E será que se te responder em paz E te abrir todo o povo Que se achar nela Te será tributário E te servirá Porém se ela não fizer paz contigo Mas antes te fizer guerra Então a sitiarás E o Senhor teu Deus A dará na tua mão E todo varão que houver nela Passarás ao fio da espada Salva as mulheres E as crianças E os animais E tudo o que houver na cidade Todo o seu despojo Tomarás para ti E comerás o despojo Dos teus inimigos Que te deu O Senhor teu Deus Assim farás Todas as cidades Que estiverem Muito longe de ti Que não forem Da cidade dessas nações Porém da cidade dessas nações Que o Senhor teu Deus Te dá em herança Nenhuma coisa que tem fôlego Deixarás com vida Antes destruí-laás Totalmente aos eteus E aos amorreus E aos cananeus E aos ferezeus E aos eveus E aos jebuzeus Como te ordenou O Senhor teu Deus Para que vos Não ensinem a fazer Conforme todas as suas abominações Que fizeram os seus deuses E pequeis contra o Senhor Vosso Deus Quando sitiares Uma cidade por muitos dias Belejarão contra ela Para tomar Não destruirá O seu Arvoredo Metendo nele o machado Porque dele comerás Pelo que não cortarás Pois o arvoredo do campo É o mantimento do homem Para que sirva de tranqueira Diante de ti Mas as árvores Que souberes Que não são árvores de comer Destruí-laás E cortá-laás E contra a cidade Que guerrear Contra ti Edificarás Abutres Até que seja Derribada Deuteronômio 21 Quando na terra Que te der o Senhor Teu Deus Para possuí-la Se achar algum morto Caído no campo Sem que saiba Quem o matou Então sairão Os teus anciãos E os teus juízes E medirão O espaço Até as cidades Que estiverem Ao redor do morto E na cidade Mais chegada Ao morto Os anciãos Da mesma cidade Tomarão uma bezerra Da manada Que não tenha trabalhado Nem tenha puxado Com o jogo E os anciãos Daquela cidade Trarão a bezerra A um vale áspero Que nunca foi lavrado Sem semeado E ali naquele vale Degolarão a bezerra Então se achegarão Os sacerdotes Filhos de Levi Pois o Senhor Teu Deus Os escolheu Para os servirem E para abençoarem Em nome do Senhor E pelo seu dito Se determinará Toda demanda E toda ferida E todos os anciões Da mesma cidade Mais chegados Do morto Lavarão As suas mãos Sobre a bezerra Degolada No vale E protestarão E dirão As nossas mãos Não derramaram Este sangue Os nossos olhos Não viram Se ser propício Ao teu povo Israel Que tu Ó Senhor Resgataste Não ponhas O sangue inocente No meio Do teu povo Israel E aquele sangue Lhe será espiada Assim tirarás Assim tirarás O sangue inocente Do meio De ti Pois farás O que é reto Aos olhos Do Senhor Quando saíres A peleja Contra os teus inimigos E o Senhor Teu Deus Os entregar Nas tuas mãos E tu deles Levares Prisioneiros E tu Entre os presos Virem Uma mulher Formosa A vista E a cobiçares E a quiser Tomar Por mulher Então Atrarás Para sua casa E ela Rapará A cabeça E cortará Suas unhas E despirar A veste Do seu cativeiro E se assentará Na tua casa E chorará Seu pai E a sua mãe Um mês inteiro E depois Entrarás A ela E tu serás Seu marido E ela Tua mulher E será que Se te contentares Dela A deixar Arir A sua vontade Mas de sorte Nenhuma A vendarás Por dinheiro Nem com ela Mercadejarás Pois a tens Humilhada Quando o homem Tiver duas mulheres Uma quem ama E outra quem aborrece E a amada E a aborrecida Lhe derem filhos O filho primogênito For da aborrecida Será que No dia em que fizer Herdar A seus filhos O que tiver Não poderá Herdar A primogenitura Ao filho Da amada Adiante do filho Da aborrecida Que é o primogênito Mas ao filho Da aborrecida Reconhecerá Por primogênito Dando-lhe Dobrada porção De tudo Quanto tiver Porquanto Aquele é o princípio Da sua força O direito Da progenitura Promogenitura Seu é Acerca dos Filhos Desobedientes Quando alguém Tiver um filho Costumaz E rebelde Que não obedeceram A voz De seu pai Ou de sua mãe E castigando E eles Não lhe deram Ouvidos Então seu pai E sua mãe Pegarão nele E o levarão Aos anciões Da cidade E a porta Do seu lugar E dirão Aos anciões Da cidade Esse nosso filho É rebelde Costumaz Não dá Ouvidos A nossa voz É um Comilão E beberrão Então Todos os homens Da sua cidade O apedrejarão Com pedras Até que morra E tirarás O mal Do meio De ti Para que todo Israel Ouça E tema Quando alguém Quando também Alguém Houver pecado Digno de juízo De morte E haja de morrer E o pendurares No madeiro O seu cadáver Não permanecerá No madeiro Mas certamente O enterrarás No meio No mesmo dia Porquanto pendurado É maldito De Deus Assim não Contaminarás A tua terra Que o Senhor Teu Deus Te dá Em herança Glória a Deus Aleluia Jesus Obrigado Senhor Obrigado Pela palavra Sua Vamos orar Vamos estar Encerrando Hoje Um pouco Mais cedo E amanhã Nós estaremos Comentando Um pouco Mais Sobre essa Passagem Senhor Nosso Deus Pai querido Em nome De Jesus Nós te louvamos Pela tua palavra Deste dia Senhor Deus Nós queremos Senhor Deus Nos colocar Diante do Senhor Meu Pai Pedindo que a tua bênção Senhor Esteja sobre Nossas vidas Senhor Abençoa a nossa noite De sono Meu Pai Nos dê um descanso Meu Senhor E abençoa o nosso dia Também Meu Pai Em nome de Jesus Eu coloco cada um Na tua presença Senhor Nos abençoe Conforme a tua vontade É que eu te peço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Amém